Olá gente, olá meus amigos, olá minhas amigas, bom dia pra você. Hoje quero fazer com vocês um almoço simples, mas porém delicioso gente, que eu amo. Aqui tem um dentinho de alho, eu vou dar uma esmagadinha aqui ó, temperar essa carne de porco aqui gente. Quero falar pra vocês, que eu continuo em crise renal há mais de 20 dias, quase um mês gente. Tô com um cálculo renal que tá me incomodando muito, tem 8 milímetros gente, tô fazendo tratamento em casa tomando muito líquido, mas ele não saiu gente, eu tô abaixo de remédio pra dor. Então eu não posso comer muito tempero, mas essa carninha aqui de porco eu vou temperar com alho, sal e limão. Esse tempero tipo salsinha, cebolinha, esse tempero eu posso consumir gente, sabe mas ó, um dentinho de alho esmagadinho, bem picadinho. Aqui agora eu vou colocar o limãozinho ó, tô com o coadorzinho, com o coador aqui ó, pra não não cair semente né. Eu amo limão na carne de porco gente. Ah e vou colocar alecrim também do meu pé de alecrim ali da minha horta jardim, tá gente. Ó, uma bandinha de limão, muito delicioso que é o limão ó. ó. Agora eu vou colocar o sal. Aqui ó. Depois eu vejo como é que tá, se tá bom. E aqui numa panelinha eu vou colocar óleo gente. Vou colocar óleo aqui pra ir aquecendo, pra colocar nossa carne de porco. Vou colocar óleo aqui ó. Aqui tem o alecrim ó gente. Acabei de colher da horta ó. Fresquinho ó. Alecrim é muito bom na carne de porco né pessoal. Quero os comentários de vocês, quem é que gosta, tá gostando do meu trabalho, da minha receitinha simples. Esse aqui é meu almoço, tá bom gente. A panela tá aquecendo ali gente. Quero falar pra vocês, meus amigos e minhas amigas, que hoje essa receitinha aqui ó. Vou dedicar especialmente pra o povo que gosta de cuscuz. Eu sou uma gaúcha, mas eu gosto de cuscuz gente. Hoje vai ser meu almoço, vai ser carne de porco frita e cuscuz. Por isso quero oferecer esse vídeo hoje pra minha amiga Ana Paula Lagoana. Gente, quem não conhece ela, vão correndo lá conhecer nossa amiguinha Ana Paula Lagoana. Ana Paula, hoje o meu almoço vai ser tipo seus almoços. Vai ser uma comidinha simples, porém muito saborosa. Vai ser carne de porco frita com cuscuz, minha amiga. Já vou dar jeito aqui em tá arrumando a nosso farinha de cuscuz aqui ó. Ah, o cuscuz já tá ali gente, a farinha. Já vou dar um jeitinho e dar uma arrumadinha aqui pra preparar nosso cuscuz também. Vai ser carne de porco, cuscuz e café pro almoço, tá gente? Então vamos lá pra panela que o óleo tá quente aqui ó gente. A panela do cuscuz também já tá aqui ó. Colocar um óleo aqui na nossa panelinha ó. Pra fazer a nossa carne de porco. A nossa carne de porco tá temperada, bem temperadinha ó, com alho, sal, limão e alecrim gente. Colocar esse nosso temperinho. Aqui ó, vou deixar a carne fritando, aqui a carne de porco. Fritando aqui. Aqui ó, vou colocar água do cuscuz que também eu já pervi, vou colocar aqui ó. Ligar a panelinha também pra fazer o cuscuz aqui ó. Ana Paula, eu sei que você tem uma panela de cuscuz enorme e tem uma panela de barro amiga. Olha minha cuscuzeira Ana Paula. Esse, hoje esse vídeo, esse almoço é dedicado a Ana Paula Lagoana. E todo o povo que gosta de cuscuz, gente. Meus amigos lá de Pernambuco, Recife, Bahia, Ceará, Nordeste. Todo o povo, né? E também pra quem não é nordestino, a minha amiga Odete Viegas também ama cuscuz. Também pra minha amiga, Alegrias e Sonhos de Isabel. A Isabel mora... Deixa eu ver como é que é o nome. Rainha Isabel, o nome da cidade que ela mora. Rainha Isabel lá. Alegrias e Sonhos de Isabel. Também convido vocês a conhecer o canal de Alegrias e Sonhos de Isabel, que é uma amiga querida. Conhecer também o canal da nossa amiga Ana Paula Lagoana, que o almoço hoje é em homenagem a ela. É o tipo de almoço que a Ana Paula faz, gente. Então, aqui a nossa carne tá refogando. Colocar um pouquinho da água aqui no cuscuz, que eu botei muita água, gente. Não pode ter muita água, senão ele molha, né? Então, tá. Aqui a carne vai ficar cozinhando. Eu vou passar pro bico de trás aqui, ó, gente. Aqui é onde eu ponho a panela do cuscuz, aqui, ó. Vou mostrar pra vocês uma diquinha, gente. Coloca um pouquinho de vinagre, ó. Pra panela não pretejar, tá bom, gente? Aí vai ficar a água fervendo, aquecendo, pra fazer nosso cuscuz. Aqui, gente, nesse potinho, ó, vou colocar nossa farinha de cuscuz, ó. Enquanto a água... A água já tava quente, ó, fervi na chaleira, mas ela já esfriou. Aqui, ó. Colocar nossa farinha pro cuscuz aqui, ó. Isso aqui rende, viu, gente? Ela cresce. Gente, eu comprei dois pacotes desse no mercado, viu? Pra vocês verem como eu gosto de cuscuz. Olha aqui, ó. Flocarina especial para cuscuz. Olha aí, gente. Tem várias marcas. Essa aqui é... Essa marca... Silote. Eu nem conheço essa marca. Mas, gente, no mercado aqui no sul... Não é comum muitas pessoas comer cuscuz, viu, gente? Então, tem até algum mercado que não tem, né? Todos que tem a farinha pro cuscuz, não. Agora, eu vou pegar a colher... E vou... Aqui, ó. Molhar nossa farinha. Quero falar pra vocês, gente, que o meu cuscuz eu ponho um pouquinho de sal. Aqui, ó, na farinha. Ó. Uma colherzinha de chá de sal. E também, gente, eu amo colocar uma colherinha também de açúcar, tá bom? Colocou uma colherzinha de chá aqui de açúcar também, gente. Olha. Ó. Uma colherzinha de chá aqui, ó, de açúcar também na... Pra preparar o nosso cuscuz. Agora eu vou molhar, ó, gente. Eu vou molhar e vou dar um tempinho, sabe? Molha e deixa um tempinho ele molhado aqui, ó. Gosto de molhar ele bem molhadinho, gente. Aí o tanto eu não sei que tanto. Eu virei um tanto aqui do pacote, gente. Deixar ele aqui reidratar. Enquanto a água também tá aqui pra ferver, pra fazer o cuscuz, pra cozinhar. Deixa ele reidratando. Quando ele estiver bem hidratado, eu coloco ele aqui na cuscuzera, tá, gente? Então, é isso aí, gente. Depois, quando eu estiver colocando aqui o... A farinha aqui pro cuscuz, eu mostro pra vocês. E quando estiver prontinho, vamos degustar esse delicioso almoço que eu estou fazendo em homenagem a Ana Paula Lagoana, tá bom? Ana Paula. É o tipo de almoço que você faz aí na sua casa, minha amiga. E a sua amiga gaúcha aqui em Porto Alegre também está fazendo, tá bom? E dedicado também pra todo o povo que ama cuscuz como eu. Eu sou uma gaúcha cuscuzeira, gente. Olha aqui, gente, como é que tá a farinha do cuscuz, ó. Eu deixei uns cinco minutinhos, gente. Ela bem molhadinha, olha como é que ela fica, ó. Bem cedo, viu? Absorveu toda aquela água, olha. Com uma colher de chá de sal e uma colher de chá de açúcar, que eu gosto de fazer meu cuscuz, gente. Agora a água tá ferveu, agora eu ponho aqui, ó. Na cuscuzeira. Esse almoço aqui tá dedicado a Ana Paula Lagoana. Que é o tipo de comida que ela faz, gente. Ela faz um cuscuz, uma carne de porco. Ela faz uma carne seca. Ana Paula, aqui no sul, não é muito fácil, amiga. A carne seca, sabe? Ela faz carne seca. Faz um peixe assado no espeto. Faz um... Como é que eu vou dizer? Ela faz um... Galinha do pé seco. Quero dizer pra vocês que eu amo o seu trabalho, Ana Paula. Quero convidar vocês, meus amigos. Quem não conhece, vamos lá conhecer o trabalho da nossa amiga Ana Paula Lagoana. Da nossa amiga também, Alegrias e Sonhos de Isabel, gente. E também dedicar pra todo mundo que ama cuscuz. Todos os estados, toda a cidade, pra todo mundo, tá bom, pessoal? E pra todos os meus inscritos, obviamente, né? Abraço gaúcho sempre pra vocês. Agora o nosso cuscuz vai ficar prontando. Olha lá como é que tá a nossa carne de porco, gente. Ó. Cozinhando. Vamos dar uma mexidinha, pessoal. Pra misturar as partes de baixo pra cima. Aqui, ó. Ana Paula, quero te dizer, amiga. Que daqui um tempo, se Deus quiser, eu quero ter um fogão a lenha. Quero fazer as minhas comidas campeira, comida gaúcha. No meu fogão a lenha, gente. Nas panelas de barro, nas panelas de pedra, tá bom? Então é isso. Quando tiver tudo prontinho, voltaremos degustando essa maravilha. Oi, gente. Olha a nossa carne de porco tá pronta, pessoal. Douradinha, deliciosa. Aqui, olha que linda que ela tá. O nosso cuscuz. Deixei em fogo baixo só pra tá aquecido. Olha, pessoal, como é que tá. Olha, gente. Aqui também tem água pro café. Olha aqui, ó. A água tá quentinha. Eu vou ficar passando junto com vocês. O nosso café. Olha como é que tá a nossa carne de porco. Olha, dourada, dourada. Tá vendo, gente? Uma delícia. Colocar aqui pra depois fazer o pratinho. Olha aqui, gente. Eu peguei algumas verduras na minha horta. Tá vendo, Ana Paula? Olha aqui. Eu também tenho uma horta jardim, minha amiga. No pequeno espaço que eu tenho. Então, eu vou tá decorando o prato, gente. Pra colocar o cuscuz aqui, ó. Isso aqui chama-se almeirão roxo, gente. É uma planta tão fácil, tão fácil, que vocês não fazem ideia. Olha, vou fazer o tipo de uma flor. Aqui também eu tenho cebolinha e tenho salsinha pra decorar o nosso prato de cuscuz e carne de porco. Tá aqui pra colocar em cima. A água do café ferveu. Portanto, eu vou colocar minha canequinha aqui, ó, Ana Paula. Faço na caneca, amiga, porque é só pra mim. A água tá fervendo. Tenho que cuidar a mão, porque esse cabo da chaleira esquenta muito. Em breve, minhas lindas. Torça por mim, quero tá no meu fogão a lenha, na minha cozinha caipira. Olha, fazer um cafezinho, que hoje é meu almoço. Hoje é carne de porco frita, é cuscuz e café. Ah, pegar um paninho pra pegar o cabo da chaleira. Senão eu corro risco de queimar minha mão. Ah, o paninho que eu queria pegar, não achei. Pegar um pano de prato mesmo. Pegar o cabo da chaleira aqui, ó. Ai, essa chaleira é muito fácil pra queimar, gente. Meu Deus. Olha aqui, ó. E caiu a tampa. A tampa caiu, o ar esquema. Essa é uma misericórdia. Ó. Agora eu vou deixar coando o cafezinho aqui na minha caneca, gente. E vou montar o prato junto com vocês. Deixar o meu cafezinho aqui coando. Agora eu vou vim com vocês aqui no cuscuz, ó. Olha que cuscuz lindo, fumegando, gente. Trazer o meu cuscuz pra cá, vamos com vocês, ó. Venham, venham, venham. Olha aqui. Agora vamos arrumar o prato. Cuscuz aqui. Pegar a metade dele, gente. Eu vou pegar o negocinho do cuscuz e vou levantar pra cima. Olha, gente. Eu quero a metade aqui, ó. Mais a metade, que é meu almoço. Caiu o cuscuz até fora, gente. Olha. Olha aqui que delícia, gente. Desmanchando, olha aí, soltinho. Agora eu vou pegar a carne de porco também. Olha. Tá pegando a carne de porco aqui. Colocando junto, olha. Tá tudo muito bom, gente. Tá tudo... Doradinho, olha. Olha aqui a carne de porco. Eu costumo colocar a margarina no cuscuz, mas aqui eu vou botar uma banhinha de porco, ó, gente. Da carne de porco. Quem não conhece o canal da Ana Paula Lagoana, convido vocês a conhecer, tá bom, gente? E da minha amiga também, Alegrias e Sonhos de Isabel. A Isabel é lá de Rainha Isabel. É vizinha dos meus amigos também, que eu sou inscrita e tem vários que é inscrito aqui no meu canal. Nossos amigos colatinos. A Alegrias e Sonhos de Isabel é vizinha dos colatinos. Mora perto da Lagoa dos Colatinos, gente. A Isabel é um amor de pessoa. Olha aqui, tô decorando o nosso prato, gente. Agora deixa eu ver se o meu café... O meu café já tá passado. Vou endossar o café aqui, gente. Olha, Ana Paula, o meu café. Todos os meus inscritos, meus amigos, gente. Vou endossar o café e já me tomando meu lugar aqui, me sentando pra degustar essa delícia que esse vídeo aqui, esse almoço eu fiz em homenagem a Ana Paula Lagoana, uma amiga que eu conheci. E fui indicada pelo youtuber, gente, a conhecer a Ana Paula. É uma pessoa muito querida. E hoje eu fiz o meu almoço aqui, ó. Parecendo com os almoços de Ana Paula. Deixa eu ver se vai me pegar agora aqui. Pra levantar. Sentar aqui. Pegou! Ô, Ana Paula, olha aqui! Lhe convido, você está aqui na minha casa, Ana Paula, que eu sempre tô lá juntinho com você, no seu sítio, na sua fazenda, vendo as receitinhas. Olha aqui, amiga. Tô aprovada, Ana Paula? Cuscuz com carne de porco, amiga. Olha! E um cafezinho. Hoje vai ser meu almoço. Que delícia, gente! Vou tirar uma fotinho, gente, pra postar. E logo voltaremos experimentando essa delícia. E logo, gente! Caralão, o consolidation da nossa. O impossível. E logo voltaram! E logo, gente! Vale! Eu quero dar a água! Todo mundo saudável, gente! É porque, todo mundo você... é tudo mais que você vai c бизнес... E logo, gente! É muito fácil. E aí, finely trabajando. E aí... E aí, da mamma... E aí, do pilaha? Nandes, onde... Effective II. É? E aí, do... E aí Agora vamos provar, gente O meu almoço aqui, o meu café Vamos provar o cuscuz, como é que tá Aqui, ó Tá tão gostoso, gente Soltinho, quentinho, delicioso Servidos pessoal Agora uma carninha de porco, gente Gente, é um prato dos sonhos Gente, então Estamos no fim do nosso vídeo Quero agradecer todos Os meus inscritos Pedir pra quem gostar Curtam esse trabalho Se inscreva, quem gostar aqui no canal Janete Viegas, isso aqui tá uma verdadeira Delícia, eu vou degustar Com muita Calma, tá bom, gente Então Tchau 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 Tchau